Galera massa, aqui é o Gabriel Mídia, aí do YouTube. Tô passando aqui pra agradecer essas pessoas que estão aí inscritas no meu canal. 2.600 inscritas no meu canal. Obrigado por os carinhos de vocês. E obrigado àqueles que ficaram compartilhando os meus vídeos aí no meu canal, né, do YouTube. Eu agradeço muito. Um forte abraço e Deus cabeceira cada um de vocês. Estou aqui na praia de Chaparatinga, Alagoas. Uma boa tarde para todos, né? E Deus cabeceira cada um de vocês. Um forte abraço. Não desista do seu sonho. Confie em Deus que vocês conseguem, galera massa. Aqueles que estão me divulgando, Deus cabeceira cada um de vocês. Meus queridos, minhas queridas, amigos, amigos, amigos e amigas. Deus cabeceira cada um de vocês. Vocês são massa. E eu tô passando aqui para agradecer esses que tem aí inscrito no meu canal. 2.600 inscrito no meu canal. Obrigado mesmo. Um forte abraço. E Deus cabeceira cada um de vocês, galera. Aqui é a praia, né? Do povoado. Do Boqueirão. Chaparatinga, Alagoas. Tchau, tchau e obrigado, galera massa.